Cumprimentos ao presidente desta casa, aos colegas vereadores e vereadoras, meus cumprimentos também ao senhor Nomelles que se faz presente, a todos os homens e todas as mulheres que se fazem presente nesta noite. Eu queria começar a minha fala também, parabenizando a secretária de Educação, Rita Luz, e dizer a Vossa Excelência que sinto saudade do Educação, que sinto saudade também de uma linda solidariedade das nossas escolas do ensino fundamental do município de Amargosa. Dizer também que sinto saudade das faras que os nossos alunos também do ensino municipal nos recebeu, sinto saudade também dos livros de idade que os nossos alunos também estão recebendo. Então eu queria dizer a Vossa Excelência que sinto saudade desses programas que procurei aqui. E queria parabenizar todos os professores, não só do município, queria parabenizar os professores do Estado, queria parabenizar os professores da URB, e parabenizar os professores do município, queria parabenizar a professora Isabel Tocina, da Cresce, da Cateara, parabenizando os professores do Estado, queria parabenizar a professora Juminha, mulher guerreira, o professor Miguel, homem guerreiro, a professora Joana Cargou, mulher guerreira. Parabenizando também os professores da URB, queria parabenizar o professor Fábio Tocler, a professora Tessina Pidal e o professor Luiz Paulo. Então são pessoas, são professores, o professor Baird, que se faz presente, que é no município, são pessoas, são professores que realmente, né, já essa dúvida, realmente mostra, né, o seu serviço para a sociedade. Então essas pessoas, é importante, pontuar e valorizar e deixar registrado em arte aqui, Elizeu. Eu não vou entrar muito nesse mérito da questão da educação, até porque já fui contemplado na sua fala, vereador Paulo Vosso, quando sai, né, uma camparia do Ministério da Educação, sobre a situação da matrícula dos nossos alunos da rede municipal, quando nos disse que, né, os nossos alunos, a matrícula dos nossos alunos, né, deste ano é menor do ano de 2012. Então alguma coisa de errado está acontecendo. Acho que é importante, no final do ano, avaliar alguma coisa de errado na educação do município de Amargota para avançar. Então fica a minha dica. Queria, é, falar da saúde, da saúde de Amargota. E aí eu queria acessar e dar a professora cidadã Silvana, que foi ao hospital da nossa cidade, está um grande, no dia 18, e chegando lá, e peço um atendimento da profissional Carol, a Néstia Carol, onde a mesma foi super arrogante com a cidadã. Então, trágico como é, não podemos permitir o nosso município na saúde de Amargota. E aqui, quando se fala da transversalidade da saúde de Amargota, não vamos dizer que isso não é nossa, porque eu não estou falando que é estrutura física. Que é estrutura física, a gente sabe, que não é a realidade de muito alto, é a realidade de 10. Como é que eu não estou falando que é estrutura física? Quando se fala da transversalidade da saúde de Amargota, estamos falando, é o atendimento ao povo. Porque o dinheiro tem, o que não tem compromisso, competência para a saúde de Amargota. Me lembro muito bem, no tempo de campanha, senhor presidente, dizia que as mulheres de Amargota, os restantes, não iam sair da nossa cidade para ter seus filhos fora. E o que está acontecendo é o quê? Eu só vejo as mães saírem de Amargota para ter seus filhos fora. E aí eu pergunto, cadê a casa de papo? que não tem saber, não tem, e a saúde está boa, não está tão caos. Vimos também passar, no meio de comunicação, um casal que foi cobrar o próprio município, melhoria da saúde, um pai, uma mãe, cobrando atendimentos, porque o seu filho não foi atendido da melhor forma no município de Amargota e precisando dizer, para os que ligam o botão, pedir ajuda e a saúde está boa, não dá. Então, são coisas que precisamos pontuar. No mais, eu queria só falar isso, quando a gente também fala da saúde e que perdemos também, talvez já perdemos referência na educação, perdemos sim, perdemos referência na saúde, perdemos sim. O nosso profissional, o Dr. Castro, que está saindo do nosso município, o nosso profissional, o que está com a competência, saindo do nosso município. Então, eu vejo que há quantas pessoas fazem o cara feia com o meu discurso. Então, primeiramente, não tem medo do cara feia. Estou aqui no meu discurso de todos. O que está com o direito, o que está com o direito, o que está com o direito. Infelizmente, muitos de vocês não precisam de um atendimento para o hospital, porque tem condição de pagar o plano de saúde. Infelizmente, muitos dos filhos de vocês estão em escola particular, mas nós precisamos sobrar porque o nosso vizinho, o filho de João Vinho, de um amigo que está estudando na escola pública. E os professores precisam ser de competência, porque, infelizmente, muitos professores, mestrandos, que saíram da UMP, que foram procurar emprego, não devem. Empregaram, profissionais, que estão no primeiro semestre de pedagogia, hoje em outro curso. Então, por que não valorizou o profissional que já terminou a universidade e está fazendo o mestrado? Não valorizou só por quê? porque eu não estou no primeiro. Aí eu queria, por vocês, para falar, não sei se o professor vai falar, mas eu queria finalizar o meu discurso com o livro do príncipe, Maquiavel, quando ele disse o seguinte, Os homens lutam de governança com grande facilidade, esperando sempre uma melhoria. Essa esperança nos leva a se levantar em armas contra os atuais. Isto é um engano, pois a experiência demonstra mais tarde que a mudança que ocorreu foi para o pior. para que a fé é um engano. Obrigado.